Título deste episódio, Música de Cariz Africano O homem que mordeu o cão A música africana está na moda, o sucesso de artistas como o Anselmo Ralph, o Matias Damasio abriu portas E depois do que eu tenho aqui para vos mostrar, se calhar abriu demasiadas portas Algumas se calhar deviam permanecer fechadas porque podem dar sarilho O Filipe Silva, é nosso ouvinte, mandou-me uma canção africana que ele gostava muito que nós passássemos aqui E eu lembro-me que o clássico Vim de Volver, do Matias Damasio, criou alguma celeuma junto de algumas mulheres Devido ao conteúdo algo machista da letra A questão aqui é que o Matias é um santo É um santo quando comparado com Ézio Ézio? Ézio, o artista cuja obra me enviaram ontem E olhando para a capa do disco, ninguém diria Ézio Parece um jovem trovador pacato, de guitarra nas mãos O álbum dele chama-se singelamente O Dia a Dia Não há nada que indique que o Ézio seja mais do que um jovem bem intencionado e simpático Cantando as suas trovas A questão é que dentro deste álbum, Ézio tem a seguinte canção Vamos ouvir Essa mulher não presta para a minha casa Essa mulher não presta para a minha casa É preguiçosa Não lava a louça Não sabe cozinhar Não limpa o chão Me queima a roupa Não sabe engombar Podia acabar aqui se calhar chegava, mas não Essa mulher não presta para a minha casa Essa mulher não presta para a minha casa É preguiçosa Não lava a louça Não sabe cozinhar Não limpa o chão Me queima a roupa Não sabe engombar Se na casa dos teus pais Você é assim Imagine então na nossa O que será de mim Essa mulher não presta para a minha casa Essa mulher não presta para a minha casa É preguiçosa Não lava a louça Não sabe cozinhar Esta letra faria sentido Se ele estivesse a queixar-se de uma mulher a dias Não é? De facto, seria a mais incompetente mulher a dias de sempre Só pensa no cabelo E nas suas unhas Não aceita lavar a louça Para não partir as unhas Unhas, limpa o unhas Unhas, limpa o unhas Sim, sim Essa mulher não presta para a minha casa É preguiçosa Não lava a louça Não sabe cozinhar Não limpa o chão Epá, isto é épico Me queima a roupa Não sabe engombar Lhe mandei fazer o piteu Salgo todo o piteu E se eu comer na rua Você não fala o quê? Essa mulher não presta para a minha casa Essa mulher não presta para a minha casa É preguiçosa Não lava a louça Não sabe cozinhar Portanto, ele não está a falar de minha mulher a dias Ele está a falar de vida conjugal Isto é o oposto de Matias Damásio Está sempre na discoteca E dorme fora de casa É que só naquela altura ele diz que a mulher está sempre na discoteca E a dormir fora de casa E eu acho que isso pode significar Que ele como marido se calhar também não é grande espingarda Talvez o que falta aqui seja um lado B Em que ouvíamos a versão dela, não sei Agora, que isto é uma cavalgada épica Eu acho que ele vai demorar a encontrar Mas essa Essa aqui, meu irmão Essa mulher não presta para a minha casa Essa mulher não presta para a minha casa Que maravilha Mas ela faz isso tudo nos curtos intervalos em que está em casa Porque normalmente, não é? Sim, sim Está fora Vai, a discoteca e dá-me fora Como é que se chama este artista? Esta artista chama-se Ezio O seu disco chama-se Dia a Dia E esta canção chama-se Esta Mulher Abrir parênteses Não presta Fechar parênteses Ah, é? Sim Eu gosto sempre de canções cujos títulos têm parênteses Eu acho que... Pá, nunca são demais Eu tenho a ideia que toda a obra de Meatloaf tinha parênteses Eu também acho que sim Como é que era? I do anything for you Exato But I won't do that Fechar parênteses Exato I've had the time of my life O I've had tem parênteses, não é? Sim, sim, sim Nobody puts Ezio in the corner Pois não, pois não Ezio Que cavalgada épica Nuno Muito obrigado por isto Ficámos todos mais ricos, não é? Muito obrigado É preguiçosa O homem que mordeu o cão É o oferto do Omisplace Este mês cumpre os seus objetivos Oferta da primeira mensalidade Saiba mais em omisplace.pt E no Toyota Igo A gente diverte-se Esta mulher não presta É preguiçosa Cozinhar Não sabe cozinhar Não lhe puxar O homem que mordeu O cão Eu darei unhas a rimar com unhas Confesso Unhas a rimar com unhas Porque eu acho que muitas vezes Nós andamos em busca de rimas E partimos a cabeça Acontecemos de repetir a palavra Por que não? Por que não? E pitel com pitel também Aconteceu esse pedaço de magia Sim, sim, sim Que maravilha Eu acho que a palavra pitel É maravilhosa De se usar em canções De se usar em mais versos Sim, sim E mesmo na vida Eu se calhar gostava de chegar ali Ao restaurante e dizer É tão longa que pitel tem hoje Mas podes Posso ou não posso? Podes a ser mal entendido E depois dar saída Pois é E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.